Oi, criança, tudo bem? Na nossa videoaula de hoje, iremos fazer as correções da disciplina de português. Então, pegue o seu livro didático módulo 2, abra ele na página 76 e vamos chegar até a página 84, onde foi proposto de você estar realizando algumas atividades para rever os conteúdos estudados nesse módulo. Vem comigo! Começando então com as correções na página 76. A questão número 1 pediu para você estar observando as frases que estão escritas abaixo e escrever a letra S para as frases que estão no singular ou a letra P para as frases que estão escritas no plural. Retornando então aí ao conteúdo estudado singular e plural, o substantivo está no singular quando ele indica somente um elemento. E as frases que estão no substantivo do plural são as que indicam mais de um elemento. Então, retornamos ao conteúdo que já foi estudado respondendo então a essas frases. Primeira frase. Os recordes existem para ser rebatidos. Essa frase, ela está indicando um único elemento ou vários elementos numa mesma frase? Ela está indicando vários elementos. Então, é referente à letra P de plural. Segunda frase. Esse recorde dificilmente será batido. Quando está falando esse recorde, ele está referindo-se a um elemento ou a vários elementos? A um só elemento. Então, é acrescentado à letra S de singular. Terceira frase. Alguns recordes são muito curiosos. Está referindo-se a um elemento ou a vários? A vários. Então, essa frase se encontra no plural. Última frase. Você conhece um recorde interessante? Essa frase, ela está perguntando para uma pessoa só ou para várias pessoas ao mesmo tempo? Para uma pessoa só, né? Tanto que no início da frase está escrito você. Essa frase, então, se encontra no singular. Questão número 2. Leia o texto a seguir. Que bicho possui mais dentes? Se você disse tubarão ou tigre, errou. Do reino animal, os bichos com mais dentes são os moluscos, como caramujos e lesmas. Não parece, mas esses animais possuem entre 2 mil e 15 mil pequenos dentes, que não servem para mastigar, mas para subir as coisas em busca de alimentos. O que significa, então, moluscos? Moluscos são animais de corpo mole, que eles podem ser cobertos por uma concha. A questão A te perguntou assim. Releia algumas palavras que foram retiradas do texto acima. Bicho, animal, bichos, animais. Contorne as palavras que estão escritas no singular. Lembra lá do nosso estudo? O que é frase no singular e o que são as frases no plural? O que são as palavras no singular e o que são as palavras no plural? Singular refere-se a pelo menos um elemento. E no plural, refere-se a vários elementos juntos. Bicho, animal, bichos, animais. Qual você circulou? Bicho, animal. Letra B. Converse, observe alguns nomes de animais retirados do texto. Tubarão, tigre, caramujos, lesmas. Você deve ter pintado, então, de verde, somente os nomes que estão escritos no singular. Quais foram eles? A palavra tubarão e a palavra tigre. De laranja, você deve ter pintado somente os nomes que estão escritos no plural. Quais foram eles? A palavra caramujos e a palavra lesmas. Certo? Página seguinte, então, setenta e sete. A questão número três pediu para você estar observando o enigma a seguir. Para chegar até a minha... Tem um desenho, né? Que refere-se a uma casa. Então, vamos começar de novo. Para chegar até a minha casa, vocês passarão por uma praça com... Árvores e muitas flores. Onde tem um escorregador e dois balanços. Depois de passar pela praça, é só procurar uma casa com... Porta marrom e janelas coloridas. Aí, é só bater palmas que eu logo apareço. Agora, desvendando esse enigma que foi substituindo cada imagem pelo nome dela, você deve ter escrito essa frase que eu acabei de ler para vocês. Era somente ter substituído a palavra, a imagem, por uma palavra. Então, reforçando com vocês, essa frase ficaria escrita assim. Para chegar até a minha casa, vocês passarão por uma praça com árvores e muitas flores, onde tem um escorregador e dois balanços. Ponto final, depois de passar pela praça, é só procurar uma casa com uma porta marrom e janelas coloridas. Ponto final. Aí, é só bater palmas, que eu logo apareço. Você conseguiu registrar, desvendar esse enigma corretamente? Se não, dá uma pausa aqui nesse vídeo, faça sua correção e volte para acompanhar as explicações das atividades posteriores. Página 78 Questão número 4 É hora de consultar um dicionário. Preencha as frases a seguir de acordo com o significado das palavras indicadas. Essa atividade, então, é proposto que você utilize um dicionário. Mas, se você não tiver em casa, não tem problema. Pode estar utilizando o celular como pesquisa a um dicionário, que tem também, que eu ensinei a vocês, né? Se não tiver internet em casa ou não teve a possibilidade de estar realizando, acompanhe comigo e faça agora. Tem uma tarja escrito com a parte azul. Fui a um concerto de violinos com o meu pai. Concerto, com a letra S. Concerto, com a letra C. O carro do meu pai está no concerto essa semana. Concerto, letra S. Concerto, letra C. O dono da fazenda pediu para o peão, que são aqueles homens que trabalham nas fazendas. Letra B. Tenho um peão ou um pião de madeira? Tenho um pião de madeira. Referente, então, a um brinquedo. Certo? Questão C. A professora de língua portuguesa nos ensinou a usar o acento com a letra C ou o acento com dois S? A professora de língua portuguesa nos ensinou a usar o acento com a letra C. Letra D. O acento com a letra C ou o acento com a letra S do ônibus estava reservado? O acento é escrito com as duas letras S, referente ao banco do acento que estava reservado no ônibus. Certo? Letra E. Hoje é sexta com X ou sexta com C lá no início? Sexta-feira com a letra S. Letra F. Enchi aquela sexta com a letra S ou a palavra sexta com a letra C para referir aquela sexta de frutas? É a sexta com a letra C. Vocês observaram que a pronúncia é a mesma? Mas se nós escrevermos então uma frase que tenha uma dessas palavras que estão sendo apresentadas nessa questão, pode confundir a pessoa. Porque se eu escrevo sexta com a letra S, eu vou imaginar que é o dia da semana, que é uma sexta-feira. Se eu escrevo a palavra sexta em uma frase contendo a letra C, eu vou imaginar que é uma sexta. Pode ser uma sexta de frutas, pode ser uma sexta de chocolates, uma sexta de presentes, né? Letra G. Ao andar de carro, é obrigatório o uso de cinto com a letra S ou cinto com a letra C? Eu sinto com a letra C, de segurança. Letra H. Eu sinto com a letra S ou sinto com a letra C? Para dizer referente ao sentimento. Eu sinto com a letra S, tá? Muito por não ter ido ao seu aniversário. Sinto com a letra S, é referente ao sentimento. Página 79. Questão 5 pediu para você estar observando as palavras que estão logo abaixo. Desacreditar, irracional, refazer, antebraço, infiel. Letra A. Sublinhe os prefixos acrescentados a essas palavras. Lembra que os prefixos... Lembra o que são os prefixos? Prefixos, criança, é uma pequena parte que é adicionada no início da palavra. E que se eu retiro esse início, dá para eu criar uma outra palavra. Essa palavra, então, já está formada. Eu só acrescentei um prefixo a essa palavra. Então, na palavra desacreditar, você deve, então, ter sublinhado a sílaba DES. Porque se eu tiro a palavra, a letra DES, fica a frase, a palavra ACREDITAR. Não fica? Essa palavra ACREDITAR, ela já existe ou foi uma invenção? Essa palavra ACREDITAR já existe. O que aconteceu acrescentando esse início dessas três letras, da letra D, E, S, foi que nós adicionamos um prefixo no início da palavra. Então, recorde aí. Prefixos são adicionados no início da palavra. Na primeira palavra, então, desacreditar, você deve ter sublinhado a sílaba DES. Na segunda palavra, então, REFAZER, se eu tiro a sílaba RE, fica a palavra FAZER, não fica? A palavra FAZER já existe. O que aconteceu nessa palavra é que foi adicionado um prefixo antes, a sílaba RE. Então, utilizando a sílaba RE com a palavra FAZER, ficou REFAZER, certo? Então, sublinhou somente a sílaba RE. Na palavra da parte azul, está escrito a palavra INFIEL. Você deve, então, ter sublinhado somente a sílaba IN, a letra IN, porque a palavra FAZER já existe. Quarta palavra, IRRACIONAL. A palavra RACIONAL existe? Existe. Então, você deve ter sublinhado somente o prefixo dessa palavra, que é a primeira letra I e a segunda letra R. Então, foi acrescentado o prefixo IR na palavra RACIONAL, formando, então, IRRACIONAL. Viram o quanto é fácil as relações das palavras de prefixos? Última palavra, então, ANTEBRAÇO. A palavra BRAÇO já existe, né? E qual foi o prefixo adicionado nessa palavra? ANTEBRAÇO. Então, você deve ter sublinhado somente o prefixo apresentado aí a você. Questão B. Ligue cada palavra ao seu respectivo significado. Qual é o significado da palavra INFIEL? Aquele que não é fiel. Qual é o significado da palavra REFAZER? É FAZER novamente. Qual é o significado da palavra IRRACIONAL? É aquele que não tem ou não usa a razão. DESACREDITAR. DEIXAR DE ACREDITAR. ANTEBRAÇO. É a parte do membro superior entre o seu cotovelo e o seu pulso. É essa parte aqui, tá? Questão número 6. Sublinhe o prefixo ou o sufixo nas palavras a seguir. Depois, escreva a palavra que deu origem a cada uma delas. Se o prefixo são aquelas pequenas sílabas adicionadas no início da palavra, o que são os sufixos? Sufixos são as partes adicionadas ao final da palavra, certo? Então, nessa questão número 6, pediu para você identificar o prefixo ou sufixo e escrever a palavra que deu origem a essa nova palavra formada. Primeira palavra apresentada, então, é a palavra CARNEIRINHO. Aqui foi adicionado um sufixo, que foi o INHO, ficando, então, a palavra CARNEIRO, porque o CARNEIRINHO está no diminutivo, né? Então, foi utilizado o sufixo aí. E a palavra que deu origem a essa palavra CARNEIRINHO, foi CARNEIRO. Segunda palavra, REAPRESENTAR. Foi adicionado um prefixo ou um sufixo? Um prefixo. Com a sílaba RE, ficando, então, a palavra que deu origem a essa nova palavra REAPRESENTAR, a palavra APRESENTAR. Terceira palavra, AMOROSO. Foi acrescentado um prefixo ou um sufixo? Um sufixo, sendo OZO. Então, sublinha essa sílaba aí e escreva a palavra que deu origem a essa nova palavra, que foi a palavra AMOR. ANTIRUGAS, a palavra RUGAS, já existe. Então, foi adicionado um prefixo, ANTI. Ficando, então, a palavra que deu origem a essa nova palavra APRESENTADA, RUGAS. Certo? Página seguinte, então. Questão 7. Leia os títulos dos livros abaixo. Depois, responda as questões. Vamos ler, então, o título da letra A primeiro. Depois, vamos para as outras. Na letra A, da questão número 7, te pergunta assim. No título A, a palavra SUPERAMIGO é formada com o acréscimo do prefixo SUPER. Está certo, né? Essa palavra indica, a palavra SUPER, está indicando uma característica positiva e mais intensa ou está indicando uma palavra negativa e reduzida. SUPER indica uma palavra positiva e mais intensa. Então, você deve ter marcado X no primeiro quadradinho da letra A. Letra B. Que título apresenta uma palavra formada apenas com o acréscimo de sufixo? Escreva essa palavra e o sentido que ela pode ter. Então, na letra B, você deve ter voltado A nos títulos e identificado uma palavra que é formada com o acréscimo de sufixo. Qual dessa palavra foi na imagem C? Foi a palavra VENTINHO, porque indica um vento fraco e um tratamento carinhoso, né? VENTINHO. Foi acrescentado também o sufixo INHO, que é esta palavra no diminutivo. Letra C. Qual título apresenta a palavra formada com o acréscimo de prefixo e sufixo ao mesmo tempo? Que palavra é essa? O que ela significa? Lembra que nós realizamos os estudos e você ficou ciente de que uma palavra pode estar sendo acrescentado um prefixo ou um sufixo? Algumas palavras também são englobadas essas duas formas para criar uma palavra. Você sabe identificar? Você soube identificar qual foi ela? Qual foi essa palavra que foi acrescentada ao mesmo tempo? O prefixo e o sufixo? Foi o referente à imagem B, a palavra DESMIOLADO. Por que a palavra DESMIOLADO tem o prefixo e o sufixo? Se eu tiro a sílaba DES, fica MIOLADO, certo? Eu posso utilizar esse prefixo adicionado DES para colocar DES, DESAJEITADO, né? E a palavra MIOLADO, eu posso colocar a palavra CALADO, né? DES, aí eu tiro a sílaba MI e coloco uma sílaba CA para ficar CALADO. Então, eu consigo identificar uma palavra que contenha prefixo e sufixo numa mesma palavra. E qual é a intensidade, qual é o significado da palavra DESMIOLADO? É uma pessoa sem juízo, louco e até mesmo esquecido, certo? Então, crianças, aqui está a resposta para apresentar para você. Na página seguinte, questão número 8, pediu para você estar formando as palavras seguindo as setas que estão apresentadas aí. Foi dada uma dica também, sendo que você poderia ter pintado essas bolinhas das sílabas seguindo as setas de uma mesma cor, né? Para facilitar, para formar as palavras que são apresentadas. Se você seguiu as setas corretamente para escrever a palavra, Nessa questão, você conseguiu formar a palavra JEITOSO, a palavra JIBÓIA, GENERAL, GINGADO, LOGISTA, MIRAGEM. Nessa questão, você pode voltar ao nosso conteúdo da letra G e da letra J. Questão número 9, pediu para você estar riscando as sílabas intrusas, escrevendo a palavra abaixo na linha apresentada, escrevendo então corretamente. A primeira imagem é nos apresentado um carro, que é um jipe. Riscando as palavras intrusas, forma-se a palavra JIP. Então, você deve ter escrito aí na linha. Segunda imagem, aparece uma geladeira. Riscando as palavras intrusas, forma-se a palavra GELADEIRA. A terceira imagem, então, é apresentado um homem, que aparentemente é um mágico, né? Riscando as palavras intrusas, forma-se a palavra MÁGICO. E, por último, temos a imagem de um animal, sendo um JEGUE. Riscando as palavras intrusas, forma-se a palavra JEGUE. Foi dada uma dica também para você, se você não souber o significado da palavra, é bom procurar um dicionário. Página 82. Complete o diagrama a seguir com o diminutivo das palavras apresentadas no quadro. São apresentadas, então, as palavras Colocando, então, essas palavras para o diminutivo, nós podemos colocar a primeira, que tem a letra V já escrita. Vestidinho, segunda Narizinho, terceira Amiguinho, quarta Carrinho, quinta Casinha, sexta Boquinha, sétima Letrinha, oitava Filhinho Filhinho Nona Chuvisco Não é chuvinha, tá? É chuvisco E a última palavra Murinho Você conseguiu organizar, então, as palavras no diminutivo? Espero que sim Caso não, é só fazer a correção, registrar a foto e enviar Agora, você escreva da forma normal de cada uma das palavras Escrevendo, então, nesse diagrama que você formou, todas as palavras no seu grau normal Aqui, então, nessa questão, voltamos ao conteúdo do estudo Do grau do diminutivo Aumentativo e diminutivo E o grau normal O grau normal dessas palavras fica Vestido Nariz Amigo Carro Boca Casa Letra Filho Chuva Muro Página 83 A questão número 11 pediu para você ler as frases abaixo E substituir as expressões em destaque por um substantivo no aumentativo A letra A Esse menino tem uma mão grande Formando, então, essa palavra que está em destaque Mudando essas palavras para o aumentativo Ficaria Esse menino tem uma mãozona Letra B Olha que pato grande Olha que patão Letra C Aquele gato grande é amarelo Aquele gatão é amarelo Letra D Tropecei em uma pedra grande Tropecei em uma pedrona A questão número 12 pediu para você estar pesquisando em jornais e revistas Recortar e colá-las no quadro a seguir Algumas palavras que são monossílabas Algumas palavras que são dissílabas Algumas palavras que são trissílabas E algumas palavras que são policílabas O que são as palavras monossílabas? Monossílabas é que tem uma sílaba só Vou dar um exemplo Mão Mão tem uma sílaba só Chá Também tem uma sílaba só Não Sim Tem uma sílaba só De sílabas São aquelas palavras que contêm duas sílabas Por exemplo Ca Zá Eu abri a minha boca para falar quantas vezes? Ca Zá Duas vezes Então palavras que nós abrimos a boca para falar duas vezes São palavras de sílabas Palavras trissílabas São aquelas com três sílabas Palavras policílabas São aquelas que contêm quatro sílabas ou mais Exemplo de uma palavra bem famosa que muitos acham que é um trava-língua Paralelepípedo Vamos ver quantas sílabas tem essa palavra? Pa Ra Le Le Pi Pe Do Quantas sílabas tem essa palavra que eu acabei de pronunciar para você? Sete sílabas Então é uma palavra polissílaba Tem quatro sílabas ou mais Na página 84 Na questão 13 Pediu para você marcar com o X Os campos correspondentes aos substantivos apresentados Substantivos Feminino Masculino Singular Plural Aumentativo Diminutivo Caminhão Masculino Singular Anel Masculino Singular Por que a palavra anel é masculino? Porque nós não falamos a anel Nós falamos o anel Garotinho É uma palavra que está no masculino Singular E no diminutivo Bolona Feminino Singular Aumentativo Atriz Feminino Singular Jogadores Masculino Plural Plural Mamãezinhas Feminino Diminutivo E no plural Computador Masculino E no singular Orelhão Masculino Singular Aumentativo Aumentativo Pãez Masculino Plural Escada Feminino Singular Homensarrão Masculino Plural Aumentativo Caixinha Feminino Feminino Plural Singular Diminutivo Certo? Então essas foram as nossas correções de hoje Espero que tenha dado certo a sua correção aí Caso tenha feito alguma modificação Registre a foto desta página E envie a sua atividade novamente Para o administrador do grupo Ou para o e-mail da turma Desejo a vocês um ótimo final de semana Um beijo E até semana que vem Tchau 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 Tchau